Música As vendas de imóveis novos em São Paulo registraram crescimento de 2,6% no mês de maio. Segundo o Secov, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis, o comércio de residências novas na capital paulista, contabilizou 2.380 unidades em maio. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 22,1%. O segmento de dois dormitórios liderou as vendas, representando 45,6% do total comercializado. Agora, no acumulado do ano, as vendas somam 8.964 unidades, uma queda de 34,3% em relação ao mesmo período de 2010. Na avaliação da entidade, houve uma recuperação do mercado nos últimos dois meses. E o resultado positivo de maio fez com que a retração observada no acumulado do ano diminuísse em relação ao observado no primeiro trimestre. E o resultado positivo de maio. E o resultado positivo de maio.